Música E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mark trazendo mais um game pro canal aí Dessa vez é o Resident Evil Core Veronica, galera É um jogo muito massa, recomendadíssimo É um jogo clássico, se tratando de um clássico, vocês podem notar a data ali Que é do ano 2000, galera O ano 2000 tinha um videogame que era um excelente videogame Que era o Dreamcast, galera O Dreamcast da Sega, entendeu? Era um videogame fenomenal Trazia os jogos de arcade, de fliperama para sua casa, galera Primeiramente eu vou pedir a vocês aí que deixem aquele joinha Pra dar aquela moral no nosso canal E sempre aí, galera, compartilhando com os amigos aí Pra mostrar Pra mostrar o canal Pros amigos, né, galera? Dei aquela checada básica na playlist, galera Sempre quando puder, porque o conteúdo tá dividido na playlist, beleza? Se não for inscrito no canal, se inscreve E acompanha nossos vídeos Vem comigo Acompanhar um pouco desse jogo Tem cenas rolando do game aí, ó Dá pra dar uma anotada Bem, ó, vou dar uma checada no jogo Esse jogo, ele saiu para PS2 Pô, saiu pra... Para PC Entendeu? Mas ele foi lançado primeiramente, galera Ele foi lançado no Dreamcast Um videogame da Sega de 6ª geração Vamos lá Não, não quero conectar O jogo aqui Tá um novo jogo Ok Esse jogo aqui, cara Ele tem... Ele recebeu um tratamento gráfico O que que significa? Ele é o mesmo jogo Só que com tratamento gráfico Ele tá com gráfico melhor O som foi aprimorado Devido a nova tecnologia Que os aparelhos tem Como o PS3 Xbox 360 PC Então Não é aquele mesmo jogo Lançado no Dreamcast Ele é o mesmo jogo Só que melhorado Entendeu? Ele tem a textura Em alta definição Coisa que não tinha Naquela época Mas o jogo Pra quem jogou na época E do PS2 E do Dreamcast Vai conseguir zerar Esse jogo aqui de boa Entendeu? Controle também Responde muito bem Ah, uma curiosidade Uma curiosidade Que eu esqueci de falar Que quando foi lançado Esse game, galera Praticamente Não existia jogos Com essa qualidade gráfica Pelo incrível Que pareça Não existia game Com essa qualidade gráfica Então Esse game aqui Foi um passo Muito importante Que ele veio logo Depois do O complexo Se procurando Seu irmão É só Só olhando A mulherzinha bonita Essa aí É É É Ela veio procurar O irmão dela Entendeu? Vamos lá O cara tá acabando O remédio dele Ele tá todo ferrado Temos que trazer Esse remédio Pra ele Galera Vamos cortar Logo essa cena E mostrar o game Galera O que acontece Esse game Esse game aqui Na época Ele trouxe Esse grande barato Que era A reação da luz Ao cenário Por ele trazer Ele trouxe um game Em três dimensões Entendeu? Antes era o Resident Evil 3 Ele era montado Com espécimes de foto Mais ou menos Tinha aquele lance Todo lá Os cenários fixos Aqui não Aqui é o cenário Em três D Reage a luz Então foi A mão da menina Na parede Ela assombra Isso foi um grande Um grande avanço Na época Galera Temos uma faca Aqui Foi um grande avanço Naquela época Entendeu? Pegamos a faca Temos um mapa Vamos equipar a faca Vamos precisar mais Da faca Por enquanto Tá vendo? Equipei a faca Acabou guardando O isqueiro Isso Ficou sem luz As baratas No cenário Imagem de munição Tudo está em alta definição O que eu acho Bem bacana Entendeu? Eu que joguei na época Do Dream Quest Eu tinha um Dream Quest Galera Eu vi esse jogo Sem sacanagem nenhuma Na época O meu queixo ficou Colado no peito Entendeu? Porque eu achei um jogo Pô mano Na época Não tinha nada igual Entendeu? E até hoje É difícil você ver um jogo Que impressiona Pela beleza gráfica Até hoje Galera Naquela época Esse jogo aqui Impressionou Muito a gente Pela beleza gráfica Por trazer um cenário Em 3D Reação a luz Entendeu? Muita coisa que não existia Naquela época Porque naquela época No lançamento Nem existia ainda O PS2 ainda Na época Do Dream Quest Pra vocês terem uma ideia Então o que acontece O Dream Quest Eram dois processadores 64 bits Que unificado Dariam 128 bits De qualidades Deve estar falando Deve ter gente Boiando agora Mas É só dar uma pesquisadinha No Google Que vocês vão entender Zumbi Olha que bacana Olha como o zumbi Tem mais qualidade Do que o zumbi Do PlayStation 1 Entendeu? Pode ver que os detalhes Saltam os olhos Estão curta Tchau Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. É um menino, vamos dizer assim, né? É um garotinho, né? Mas ele vai ser forçado a matar o pai dele cenas à frente, entendeu? Um pouco triste, mas acontece. Deixa eu dar uma cortada aqui, acabei de ganhar uma nova arma. Beleza. Vamos dar uma... Temos que ir pra cá. Não, pra cá não. Aqui. Aqui na cabana. Agora vai ter o ataque dos cachorros agora. Os cachorros aqui eu acho muito maneiro porque os cachorros receberam mais detalhes, né? Aqui na época do prestate 1, né? Vamos dar uma corridinha que eles vão aparecer daqui a pouco. Temos que entrar aqui também. Aqui podemos ver uma exibição. Aqui é uma exibição de qualidade de gráfico e sistema também. da engine que foi montado o game, né, galera? Podemos... Nossa! Desgraçado! Nem vi... Sai pra lá, viado! Sai! Larga meu pé, seu viado! Pronto, morre! Morre, capeta! Morre! Morre, diabo! Olha, eu estou ferido já. Claro que você... Ó, caraca, mano. O jeito que a luz reage ao personagem, eu acho... Aqui, ó. A personagem tá no escuro. Quando ela passa aqui, ó. A luz reage ao personagem. Isso naquela época não existia praticamente, galera. Qual é a tecnologia nova? Temos aqui, ó. O ambiente todo em 3D, entendeu? Você consegue liberar a câmera em primeira pessoa. Consegue ver como se fosse em primeira pessoa. Tipo, vai ficar um FPS, mais ou menos. Só quero mostrar o game pra vocês. Pra vocês terem uma noção... De como é esse game, né, galera? Não vou... Jogar ele muito, não. Só quero mostrar o game. Aqui temos munição. Ali na frente, vamos pegar... Vamos pegar uma Uzi. Aqui, ó. Tem uma Uzi. Banheirinho. Ó, que delícia, ó. Cheio de baratinho. Cheio de baratinho. Temos um lance aqui. Não sei se vai dar pra fazer aqui. Olha o mapa. Cadê o mapa? Curiosamente, essa lâmpada tá balançando. Mas eu não sei dizer porquê, galera. Acho que vamos ao quarto agora. Que delícia. Só vou ser num lugarzinho assim. Mais munição. Babaca! Me assustou! Rápido. Pega a arma, merda. Agora eu tenho acesso a essa arma aqui. Que seria... Uau. Tipo uma espécie... Nossa, mano. Vai pra lá o estrupador. Agora eu tô blindão, mano. Sai, merda. Me seguraram ainda, este viado. Agora pararam agora. Que delícia o banheiro. Tudo cagado. Tem uns insetos baratas aí passando. Olha, é baratinho. Que delícias. Um pouco ferido, mas tá tudo bem. Eu já zerei esse jogo aqui, galera. Mas muitos anos atrás mesmo. Muitos anos atrás. Muito maneiro esse jogo, galera. Queria mostrar. Toma, seu cuzão. Essa arma aqui eu vou usar o quanto eu puder. Porque vai ter um lance, galera. Que aquele babaca daquele moleque lá. Vai achar duas pistolas douradas. Eu vou precisar das pistolas pra poder resolver o enigma. Entendeu? E passar de uma porta. Os cachorros já apareceram já. E arrastou um lanchinho pra dentro aí. Os cachorros aparecem agora. Acho que na volta que eles aparecem. Toma, seu otário. Ah, fazer barulho com a tua bicha. Viadinho. Ah, pegou um viadinho. Ih. Vamos entrar aqui. Aqui vai dar um pouco de ruim que eu vou ter que colocar a arma ali. Colocar a arma ali. Porque eu não vou conseguir passar pelo detector de metais sem deixar a arma. Por favor, deposite tudo que for de metal. Eu vou ser obrigado a depositar tudo que é de metal aqui. Tudo que é de metal eu vou ter que depositar aqui. Pronto. Agora eu posso passar. Tá vendo? Alguma coisa eu deixei aí que não era de metal. Ah. É o isqueiro. Esqueci de guardar o isqueiro. Agora eu vou ter que aqui desativar esse troço. Pronto. É como se... É o sistema de um banco, né, galera? Quem tiver com metal não pode passar. Please, depict. Please, deposite qualquer item metal que você tem na box de segurança. Caraca, ainda tô com alguma coisa de metal, mano. Pô, será que é um implante dentário? Ah, cheio de munição ali. Não. Era de munições. Aqui dentro, galera, é até simples. Você vai fazer uma réplica de um símbolo pra botar na porta lá embaixo, entendeu? Tem uma máquina aqui, ó. Tem aqui munições, tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. Munição pra granalausia. Aqui tem uma máquina. Essa máquina aqui vai fazer uma réplica de um símbolo que é de metal. Mas se eu pegar lá o símbolo de metal e tentar passar por aqui, vai fechar e eu não vou conseguir passar, entendeu? Então eu sou obrigado a vir aqui e fazer essa réplica de plástico pra poder levar, pra poder desbloquear a porta. E deixar a réplica de metal aqui dentro mesmo, entendeu? Aqui vai ter uma ceninha. O cara tá olhando no Facebook da mulher. Tá curtindo as fotos dela. Olha só que engraçado. Presta atenção. O cara tá ali. Aqui tem um arquivo. O cara tá ali curtindo o Facebook da Claire. Presta atenção. Olha o barulho ele teclando, ó. Ele tá teclando, ó. Aí quando ela aparece ali e ele vê que ela viu ele, ele fica sem gração. Olha que engraçado, ó. Olha lá. Chris Redfield. O que você está fazendo aqui? Chris Redfield. Ele tava investigando a vida da garota, né? Ele tá falando assim. Ele tá falando assim. Ah, você é irmão do Chris Redfield, né? Galera, eu vou fechando o vídeo por aqui. Só queria mostrar o game pra vocês. E pra vocês darem aquela conferida nesse game. E conhecer o game também, né, galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o joinha no vídeo aí. Tamo junto e misturado. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.